Fala nação, eu tinha sumido por causa da Copa, mas já que nosso Brasil saiu, voltei a fazer os vídeos, puto da vida, mas voltei. Deixe o like, inscreva-se no canal e bora! Alexandre Pato é oferecido ao Santos, atacante está livre no mercado após o final do contrato com Orlando City. Livre no mercado após o fim do seu contrato com Orlando City, da Major League Soccer, o atacante Alexandre Pato foi oferecido ao Santos na última semana, mas o clube descartou uma negociação para a contratação do jogador no momento. O nome chegou a ser levado ao departamento de futebol do Peixe, mas a avaliação interna foi de que o atacante não ajudaria no atual momento Santista. Dois clubes do Brasil estão interessados no atacante. Um deles seria o Fluminense, por indicação do técnico Fernando Diniz. Aos 33 anos, Alexandre Pato atuou pelo Orlando City nas duas últimas temporadas. Ele fez 32 jogos pelo clube e marcou 4 gols. Nos Estados Unidos, ele recebia 250 mil dólares por ano, 1,3 milhão de reais por temporada. Alexandre Pato surgiu como grande promessa no Internacional em 2006. Foi campeão mundial de clubes naquela temporada e, no ano seguinte, foi vendido ao Milan, da Itália. Passou também por Corinthians, São Paulo, Chelsea, Vila Real e Tianjin Tianhai. O vocês acham? É uma boa ter o Pato na equipe do Santos? Ele ajudaria o Santos em algum momento? Deixe sua opinião aí nos comentários.